O Supremo decide que a Receita pode sim compartilhar dados. A informação, reportagem de Afonso Marangoni. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público e as autoridades policiais sem a necessidade de autorização prévia da Justiça. Pelo entendimento da maioria, informações sigilosas que incluem estratos bancários e declarações de imposto de renda podem ser repassadas em caso de contribuintes investigados. Na sessão desta quinta-feira, votaram cinco ministros. Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Celso de Melo. A ministra Carmen Lúcia afirmou que não há irregularidade no compartilhamento integral de informações obtidas pela Receita Federal e pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira. O que se permite no sistema jurídico brasileiro é que os órgãos estatais competentes tenham acesso a dado constante do acervo informativo específico em benefício do atendimento a interesse público que se põe no próprio ordenamento constitucional brasileiro. O ministro Ricardo Lewandowski também entendeu que a troca de dados não configura quebra indevida de sigilo bancário e fiscal. Não configura violação do dever de sigilo, entre aspas, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. O ministro Gilmar Mendes disse que se os documentos da Receita forem prescindíveis para investigação de crimes, não se deve colocar nenhum limite ao compartilhamento. Destaco que a obtenção e a utilização dessas informações pela administração, no âmbito dos respectivos parques, ocorre somente após a própria Receita Federal oportunizar a apresentação desses documentos pelo contribuinte, sendo respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o uso dos dados deverá ocorrer de acordo com a estrita utilidade desses dados para a instrução processual penal. Gilmar Mendes, no entanto, defendeu limites à troca de informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. O ministro Marco Aurélio Melo foi contrário ao compartilhamento de dados entre órgãos de controle e de investigação. A legitimidade das decisões do Supremo, elas hoje são muito questionadas. Está no respeito irrestrito à lei das leis. Está no respeito irrestrito à Constituição Federal, que não pode, o seu guarda maior, que é o Supremo, ser fechada, sob pena de graçar. A insegurança jurídica, há babel. O ministro mais antigo da corte, Celso de Mello, foi o último a votar. Ele acompanhou a linha minoritária contrária ao compartilhamento de informações sem autorização judicial. Celso de Mello defendeu que o poder judiciário tem uma função tutelar na relação entre o contribuinte e o Estado. O Estado, em tema de tributação e também de investigação penal, está sujeito à observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem constitucionalmente aos contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e nas garantias individuais, limites intransponíveis. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, votou na semana passada por impor limites ao compartilhamento de dados da Receita. No final da sessão desta quinta-feira, no entanto, ele mudou o voto e o placar ficou em nove ministros favoráveis e dois contrários à troca de informações do Fisco com órgãos de investigação. Em relação ao antigo COAF, os ministros votaram de formas diferentes do que em relação à Receita. Também houve maioria a favor de permitir o compartilhamento. No entanto, o entendimento final ficou para quarta-feira que vem, quando a Corte vai se reunir para fixar de forma mais clara o que ficou decidido. Com a decisão do Supremo, deixa de valer a liminar do ministro Dias Toffoli de julho deste ano. Na ocasião, ele suspendeu monocraticamente todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados sem prévia autorização judicial. Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra ele no Ministério Público do Rio e, pelo menos, outros 934 inquéritos pelo país. E, diante dessa decisão do Supremo, o Ministério Público, na verdade, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, vai retomar as investigações sobre o patrimônio de Rony Lessa, policial militar reformado acusado de matar Maliele Franco e o motorista Anderson Gomes. Com a sequência dessas apurações, será possível analisar se houve ou não um mandante no crime. Outras 146 investigações estavam suspensas no Departamento da Polícia Fluminense desde julho, quando o ministro Dias Toffoli decidiu interromper temporariamente inquéritos que tinham como base relatórios de inteligência financeira não autorizados pela Justiça. Pelo bem das investigações, não é isso, meu caro Constantino? Exatamente, Tiago. Uma boa notícia prevaleceu o bom senso. Um dia importante, uma vitória importante para o combate à corrupção no país. É fundamental esse trabalho dos órgãos de controle para detectar de forma automática. É sempre importante frisar isso porque é óbvio que as garantias individuais precisam ser protegidas. Ou seja, o Estado não pode selecionar alvos de forma prévia, com base em qualquer tipo de critério arbitrário, para ir usar esses órgãos e investigar. E não é isso que acontece. Você tem ali controles automáticos para detectar anomalias, e isso municia o trabalho dos órgãos competentes, como o Ministério Público, para poder abrir ou seguir investigações. Então, uma notícia muito importante mostra o grau de absurdo da decisão arbitrária e monocrática tomada pelo ministro Dias Toffoli meses atrás, que paralisou quase mil processos em andamento de investigação, inclusive do senador Flávio Bolsonaro, o mais famoso deles. E houve aí uma postura, inclusive, muito contraditória de parte da ala bolsonarista ligada ao Flávio. Agora, veja que isso derruba também duas narrativas importantes. A primeira é de que o Supremo está totalmente tomado, esgarçado como instituição e é o maior inimigo do combate à corrupção e não tem mais jeito de recuperação institucional. Ou seja, é uma narrativa que, de alguma forma, incita o golpismo, aquela história de um cabo e um soldado sendo a única solução para o caso do Supremo. Não, mostra que ainda tem ministros ali que estão, de alguma forma, suscetíveis a essas pressões da sociedade. E dois, a narrativa de que havia um acordão do presidente Bolsonaro com o ministro do Supremo para proteger o filho Flávio à custa do combate à corrupção. Isso também foi derrubado ou, no mínimo, saiu enfraquecido, porque a decisão foi claramente contrária aos desejos do filho do presidente. Esse resultado, 9 a 2 na votação, é uma derrota. Aliás, se considerar que meio voto do ministro Dias Toffoli foi contra ele próprio, em relação àquela decisão que ele adotou e que paralisou essas mais de 900 investigações, então foi 9,5 contra 1,5. Isso é pior do que aquela derrota do Brasil na Copa de 2014 para a Alemanha de 7 a 1. Foi uma derrota jurídica, primordialmente. Também foi uma derrota política de alguém que se colocou desde o início, desde que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, como aquele que, muito mais do que ser ministro do Supremo, queria se colocar como ali um moderador das instituições republicanas e que fez, que adotou aquela posição, tomou aquela decisão, muito, mas muito equivocada sobre todos os pontos de vista. E agora o próprio Supremo corrige essa decisão e aí todas as investigações que foram paralisadas poderão ter o seu curso seguindo adiante, inclusive essa que diz respeito ao Flávio Bolsonaro. Porque a gente quer saber duas coisas. Primeiro, se houve, de fato, violação do sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. Se houve, nessa época, com a possibilidade agora, inclusive, de pedir para a Justiça a quebra do sigilo, as investigações avançam sem qualquer problema jurídico. E a gente vai saber, de fato, os detalhes dessa relação entre Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. Tudo que a gente precisa nesse momento importante histórico do país é que se a pessoa, independentemente de quem seja, cometer algum tipo de crime, cometer algum tipo de desvio, que seja identificada, processada e punida.